Esse som eu quero dedicar a todas, para todas as mães, as presentes, as que infelizmente não estão mais conosco, esse som vai para elas, estou muito esquecendo mais ou menos. Amém. 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 Amor's gonna pull it off with me to you Amor's gonna keep you like a hill in the middle But you won't let you fly with me, but it's you soon Amor's gonna keep leaving, close the air Amor's gonna keep you like a hill in the middle Oh, 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 oh Amém. 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 Amém.